Música Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e que nesta manhã Deus vá na sua frente, acompanhando todos os seus passos e direcionando os teus caminhos. Hoje vamos clamar para que o Senhor leve embora toda a ansiedade e angústia do nosso coração e traga a força necessária para seguirmos em frente e vencer. Vamos juntos buscar os ensinamentos da tua palavra e nos abastecer da força poderosa do teu Espírito Santo. Então já deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por eles. Curta e compartilhe este vídeo para levar para mais pessoas a palavra de Deus. E repita com fé a nossa frase da vitória. Senhor, me preenche com a força do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 3 de julho de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aclamar pela tua resposta a nossa tão desejada bênção. Senhor, nós sabemos que não somos merecedores de tamanho amor que derrama sobre nós todos os dias. Mas a tua fidelidade nos acompanha onde vamos. Sabemos também, Pai querido, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e nos enche de esperança para começar uma nova fase da nossa vida. Por isso, te pedimos, meu Deus, que incline os teus ouvidos sobre nós e nos traga a resposta que tanto pedimos. Traga a tua providência, Senhor, para as nossas vidas e nos traga a resposta que tanto te pedimos. Restaura tudo o que foi perdido e nos abastece com a tua provisão. Sara todas as nossas enfermidades, cura as nossas dores, renova as nossas energias e reconstrói as nossas forças. Permita-nos, Senhor, desfrutar da tua presença em todos os momentos do nosso dia e nos protege de todo o mal, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que entre com a tua providência na vida desta pessoa que ora comigo. Diga a libertação de todos os seus males, a cura para todas as suas doenças. Concede o conforto, Senhor, para as suas noites de angústias, o abrigo para a sua solidão e a proteção para os momentos de perigo de vida. Derrama o teu bálsamo curador para cada ferida, a tua luz para a sua escuridão, o teu amor para as suas fraquezas e a tua paz para a tribulação. Honra a tua fé, Senhor, e abençoa a sua vida, abençoa a sua família, estrutura o seu lar, reconstrói o seu casamento e traga de volta este esposo para casa. Entra com a tua providência, meu Deus, e abastece a sua dispensa, derrama a tua fartura na sua mesa e traga prosperidade em todas as áreas da sua vida. Prospera o teu trabalho, abra todas as portas para um emprego. Libera todos os caminhos da sua vida profissional e financeira. Aumenta os seus rendimentos, meu Pai, e faz o milagre da multiplicação. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nos deu um novo coração. E colocou dentro dele um espírito novo. Toca então, Senhor, o nosso coração e muda a nossa história. Realiza o teu milagre em nossas vidas. E mostra que o Senhor é o nosso poderoso Deus. Aquele que faz o mar se abrir e os ventos se acalmarem. Ajuda-nos, Pai querido, a atravessar este deserto de provações. E a encontrar a tua fonte de águas vivas e cristalinas. Para saciarmos a nossa sede de ti. Dá-nos um coração inteiramente fiel a ti. Para que possamos respeitar e temer o teu santo nome. Concede-nos, Pai querido, a abençoada vitória sobre os inimigos que tentam nos destruir. Afasta-nos dos homens maus e violentos. Derruba as muralhas que se levantam contra nós. Tira os espinhos que nos ferem. Corta os laços de morte. E destrói com toda a obra do maligno que tentar contra nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil caíram ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço que derrame todas as suas bênçãos na vida de cada irmão e cada irmã que orou aqui comigo. E que a sua bondade e o seu amor a abracem neste momento. Que a tua presença a acompanhe em todo o seu dia e que a tua mão esteja sobre ela. Que a força do teu Espírito Santo a fortaleça e que nenhum mal possa alcançar. E que o poder da tua palavra mostre todos os mistérios dos teus propósitos para a sua vida. Agradecemos a ti, meu Pai. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.